O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que regula o pagamento de auxílio para trabalhadores que tiveram redução de salário e jornada ou tiveram o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia. O texto define que o governo federal vai poder contratar, sem o uso de licitação, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para repassar os recursos aos trabalhadores. A lei teve origem na MP 959, aprovada em 28 de agosto, no Senado. O texto é o mesmo que definiu que a Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor imediatamente. Com a colaboração de Janari Damascena, reportagem de Daniel Marques. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!